Música Cantinho abandonado tem Quem morava dentro dele eu fosse ver Era alguém que meu coração quer ver Esse alguém que eu tanto adoro Esse alguém por quem eu choro Não sei onde foi morar Quem quiser notícia dela Que escreva pra terra certa Morador do Saraguá Lá no meio do mar do céu Um ranchinho abandonado tem Quem morava dentro dele eu fosse ver Era alguém que meu coração quer ver Foi uma festa engordendo Eu ainda bem me lembro Essa ingrata me deixou Só me resta uma esperança Alguns dias fazer vingança Alguns dias fazer vingança A quem meu amor não vou Lá no meio do mar do céu Um ranchinho abandonado tem Quem morava dentro dele eu fosse ver Era alguém que meu coração quer ver É muito bom Outro A guess